Tem um texto do autor desconhecido que eu utilizo nos meus treinamentos, sei lá, desde 2003, por aí. É um texto que eu amo muito. E hoje, nessa inspiração, eu quero compartilhar com você. E esse texto diz o seguinte. Sua presença é um presente para o mundo. Você é único e não há ninguém igual a você. A sua vida pode ser o que você quer que ela seja. Viva os dias, apenas um de cada vez. Conte suas bênçãos, não os seus problemas. Você os superará, vem o que vier. Dentro de você há muitas respostas. Compreenda, tenha coragem, seja forte, não coloque limites em si mesmo. Muitos sonhos estão esperando para serem realizados. Decisões são muito importantes para serem deixadas ao acaso. Alcança o seu máximo, o seu melhor, o seu prêmio. Não leve as coisas tão a sério. Viva um dia de serenidade e não de arrependimento. Lembre-se que um pouco de amor dura muito, dura sempre. Lembre-se que a amizade é um investimento sábio. O tesouro da vida são as pessoas. Perceba que nunca é tarde demais. Faça as coisas simples, de uma forma simples. Tenha saúde. Viva melhor. Faça como os passarinhos. Comece o dia cantando. A música é alimento para o espírito. Cante qualquer coisa. Cante desafinado, mas cante. Cantar dilata o pulmão e abre a alma para tudo de bom que a vida tem a oferecer. Se insistir em não cantar, ao menos ouça muita música. E deixe-se absorver por ela. Ria da vida. Ria dos problemas. Ria de você mesmo. Ria das coisas boas que lhe acontecem. Ria das besteiras que você fez. Ria abertamente. Para que todos possam se contagiar com a sua alegria. Não deixe-se abater pelos problemas. Se você se convencer que está bem, vai acabar acreditando e se sentir realmente bem. O bom humor, assim como o mau humor, é contagiante. Qual deles você escolhe? Leia coisas positivas. Leia bons livros. Poesia. Pois a poesia é a arte de aceitar a alma. Pratique algum esporte. O peso da cabeça é muito grande. Tem que ser contrabalançado com alguma coisa. Você certamente vai se sentir mais jovem, mais disposto e mais feliz. Encare as suas obrigações com satisfação. É maravilhoso quando se gosta do que faz. Põe amor em tudo que tiver ao seu alcance. Quando for fazer algo, mergulhe de cabeça. Não vive emoções mornas, próprias de pessoas mornas. Não deixe as oportunidades que a vida te oferece. Elas não voltam. Nenhuma barreira. Nenhuma barreira. É intransponível se você estiver disposto a lutar. Não deixe que os problemas acumulem. Resolva-os logo. Fale, converse, escute, brigue. O que mata é o silêncio e o rancor. Exteriorize tudo. Deixe que as pessoas saibam que você as ama, as estima, precisa delas. Principalmente, principalmente, a sua família. Amar não é vergonha. Seja feliz.